Esse é o ritmo dos fluxo, dando tiro na concorrência Mas na cara não que é pra não estragar o velório, valeu? É o DJ DS, é Murilo MT, é o Kyle Kaze, é o MC Lu, tá ligado? Nada muda, e vem convite e divulga que é organização Em cima do terrorista ela vem fazendo a fila Tô de copão na mão, curte no bailão, sarrando tua filha Tô de copão na mão, curte no bailão, sarrando tua filha A mãe dela pensou que o Murilo é traficar O pai dela pensou que o lo retrafica A mãe dela teve a certeza que o caso retrafica Tô de copão na mão, continuo bailando sarrando tua filha Tô de copão na mão, continuo bailando sarrando tua filha Em cima do terrorista ela vem fazendo a fila Em cima do terrorista ela vem fazendo a fila Tô de copão na mão, continuo bailando sarrando tua filha Tô de copão na mão, continuo bailando sarrando tua filha Tô de copão na mão, continua o baile lançando tua filha A mãe dela teve a certeza que o Lu é trafico O pai dela teve a certeza que o Murilo é trafico A família teve a certeza que o Gazi é trafico Tô de copão na mão, continua o baile lançando tua filha Tô de copão na mão, continua o baile lançando tua filha Nada muda, nada muda E vem com o Vitim divulga que é organização Em cima do terrorista que ela vem fazer da filha Em cima do terrorista que ela vem fazer Tô de copão na mão, continua o baile lançando tua filha A mãe dela teve a certeza que o Lu é trafico O pai dela teve a certeza que o Gazi é trafico A tia dela teve a certeza que o Morela é traficar, vai Tô de compão no Amorco de novo, ela usando tua filha Tô de compão no Amorco de novo, ela usando tua filha É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?